Olá meninas, sejam bem-vindas aqui ao canal. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar o clichê Gel Effect, o número 73, foi o que eu escolhi hoje para pintar as unhas. Não só o vermelho é um tom clássico e que se usa sempre, não é verdade? Em qualquer estação do ano dá bem com tudo. Como este ano os vermelhos também estão em alta, tanto na roupa como na maquilhagem. Portanto, vêem-se muitos vernizes vermelhos nas coleções de maquilhagem, de muitas marcas mesmo. E então começo assim a tirar os meus vermelhos. Este até eu comprei recentemente, por acaso, foi dos últimos clichê Gel Effect que comprei, aqui o 73. E então vim já experimentá-lo. Ok? Então vou-vos mostrar aqui como fica então a fórmula, como é que é a cor. Ok? Portanto, ele é assim um verniz cremoso, é um vermelho cremoso e é assim um vermelho bem aberto. Portanto, mesmo vermelho, vermelho. E acho que é mesmo muito bonito, vocês vão ver. Estes vernizes, a mim custou-me 2€, eu compro nos... custa 2€ no site da clichê e eu às vezes compro 1€ e 90, 1€ e 99, varia um bocadinho. Quando compro assim em lojas, compro nas lojinhas chinesas, sabem? Tem sempre um expositor grande da clichê. Portanto, varia assim os preços, andam mais ou menos assim, mas podem comprar na loja online da clichê. Custa 2€ e também têm as cores quase todas ou mesmo todas, salvo se tiver alguma mesmo só esgotada momentaneamente. Então, vamos ver então como fica aqui este cremoso da clichê gel effect. Deixei aqui então 3 unhas para vos mostrar, como sempre, e vamos pôr. Acho que o verniz vermelho é mesmo um clássico, acho que se usa sempre. Eu acho que é como os nudes assim, os beige, não é? Dão com tudo. Eu, pessoalmente, gosto muito de verniz vermelho. Sei que há, às vezes há meninas que me dizem que não gostam, às vezes, muito. Isso é como tudo, em todas as cores, há sempre quem goste, quem não goste. Mas eu gosto muito de vermelho e geralmente gosto de todas as tonalidades, mas geralmente estas tonalidades assim mais abertas, sabem, de vermelho, acabam por ser as minhas preferidas. Mas eu gosto de todos. Gosto do mais claro ou mais escuro, mesmo aquele que às vezes parece assim mesmo quase o Rouge Noir da Chanel, sabem? Que é assim aquele vermelho com um bocadinho de castanho. Gosto deles todos, das tonalidades todas. Assim, estão a ver? Ele é bastante cremoso e logo na primeira camada ele tem poder de cobertura. Estão a ver? Não se fica a notar assim a parte branca da unha nem nada. Portanto, eu gosto muito estes verniz também da clichê por causa disso mesmo, assim, porque a fórmula, gosto muito da fórmula deles, porque preenche bem a unha e faz assim, parece que um enchimento maior na unha e o brilho do verniz também é muito bonito. Eu às vezes até opto por nem pôr top coat, porque já tem tanto brilho, só mesmo às vezes quando quero ou que me dure mais um dia ou dois ou assim é que ponho top coat. Porque senão nos clichês, gel effect, acabo por até nem pôr top coat. Eles têm até um top coat mesmo da gama, clichê gel effect. Eu também acho que já vos mostrei até aqui em vídeo, também já falei no blog, que é a embalagem preta, todo preto, sabem? Também recomendo, também gosto. É um top coat bom, dá assim, acrescenta assim um bocadinho mais de brilho aqui à unha ainda, mas... e pode ser usado sobre qualquer outro verniz, não tem que ser usado só sobre estes clichês gel effect. Eles são gel effect, mas eles são vernizes completamente normais. Não são vernizes que precisem de catalisador, nem de um dissolvente especial, nada disso. São completamente normais. É verniz mesmo. Ok? Portanto, estão a ver com a primeira camadinha. Dá assim um tom já muito bom. Se quiserem, as meninas que gostam só de uma camada, acho que podem usar este 73 só numa camada, acho que está perfeito. Com as duas, vamos ver, é deixar secar. Portanto, eu aqui não vou deixar secar muito tempo, pronto, mas já sabem, dois minutinhos. É o tempo de pintar uma mão, depois já dá para pôr na outra, só para ele secar. Eles secam rápido, estes clichês gel effect até secam rápido, por acaso. Mas pronto, dá-se sempre assim um minutinho ou dois e aplicamos então a segunda camada. Ok? Então, vamos lá aplicar assim, estão a ver? Vamos ver aqui. Assim, respeitando o que fizemos na anterior, corrigindo assim algum cantinho que não tenha assim apanhado bem o verniz na primeira aplicação. Assim, puxando bem a fórmula para não ficar assim muita quantidade. Às vezes eu prefiro levar menos menos produto no pincel, menos verniz no pincel e depois de precisar voltar lá assim e mergulhar outra vez, não é? O pincel, para mim parece-me mais fácil. Assim. Ok. Eu acho que é um vermelho simples de passar. A fórmula, como vos digo, é muito cremosa, muito fácil de passar. Portanto, este está aprovadíssimo em termos de fórmula. Como quase todos os clichês, é o efecto que eu tenho, tirando algumas, alguma cor ou assim, algum que possa não ter tão bom poder de cobertura, mas de uma maneira geral eles têm uma cobertura excelente. Como viram este logo na primeira camada, cobriu logo. E a maioria faz isso. Ok? Portanto, estão a ver? Duas camadinhas aqui do clichê 73, el effect 73. Estão a ver? Já tinha estas aqui pintadas. Para o vídeo não ficar muito longo. Estão a ver? Tem imenso brilho. É mesmo um vermelho muito bonito. Este vai mesmo entrar nos meus favoritos, acho eu de vermelhos, que tenho na minha coleção. Eu tenho alguns, de várias marcas. Gosto sempre de comprar, em todas as marcas, até se há alguma marca nova que queira experimentar, vou sempre também à procura de um vermelho. Assim, é sempre uma cor que eu procuro, até às vezes para experiência de uma determinada marca, sabem? Quando não conhecemos ainda bem, é sempre um vermelho. Porque não se erra muito com o vermelho. Portanto, estão a ver? Aqui uma cor intemporal. Para mais que está muito na moda, agora no outono, inverno, também vai estar. Já se está a ver imenso em roupa também. Portanto, depois é fácil de conjugar com uma blusinha vermelha, com, sei lá, um vestido. Fica sempre giro. Também deve ficar muito bem em pedicure. Eu vou fazer a pedicure agora a seguir e vou pôr este. Portanto, vou aqui. Porque ainda se estão a vestir sandálias, não é verdade? Ainda está tanto calor que ainda troco frequentemente de verniz nos pés. Às vezes no outono e inverno deixo mais tempo, pronto, a não ser que esteja mesmo estragado. Agora, assim que esteja a lascar, qualquer coisa, é que isso, pronto, não gosto. Mas no verão troco assim a cada duas semanas. Eu troco sempre a cor também dos pés. Porque anda-se mais de sandálias, então, para conjugar com roupas, com as próprias sandálias. Estão a ver? Pronto. Espero que tenham, então, aqui gostado do número 73. Chega aqui a sugestão. Se procuram um vermelho, assim, aberto, bonito. Agora, para o outono, fim de verão, para todas as estações. Eu acho que é mesmo intemporal. Aqui o clichê Gel Effect 73. Acho que é uma aposta muito boa. Vão gostar, tenho a certeza. Ok? Obrigada por terem assistido. Beijinhos grandes a todas. E encontramos, então, no próximo vídeo. Subscreva o canal. Acompanhe-me também no Instagram e no blog, ok? E no Facebook. Eu estou em todas as redes. Portanto, atualizo todos os dias. Ok? Beijinhos grandes a todas.